Vem pra rua! Você também! Tá gravando! Bom, começa o making up, gravação, tu é a voz, manda a guitarra. São que horas? Exatamente. 21h54, estamos aqui na frente da casa do Vini, esperando a nossa pipoca. Que é a primeira coisa que a gente quer comer. E daqui a pouco a gente vai estar indo pra lá pro estúdio. Olha o fã! Como é que gostar pela gente? Bom, espero que vocês gostem do que a gente tem. Esse querido aqui, ele... A gente foi pra casa do Vinicius, e acabou esquecendo a chave dele da igreja de casa. E eu aqui esperando uma hora. Ficou lente. Isso que eu cheguei a cruzar. No local, ele viu que ele esqueceu a chave da igreja da igreja. E a gente acabou voltando lá na casa do Vini. Não foi a gente na casa da vó dele. Não, a gente foi na casa do Vini, depois na casa da vó dele. Conseguimos chegar depois de uma hora. Daqui a pouco a carinha do pulso não atende mais a gente lá. Pra chegar lá, vai tomar uma presa. Nosso primeiro take aqui no estúdio. Chegamos agora pra trazer as coisas. A gente vai deixar as coisas aí amanhã. Amanhã é o dia. Vamos lá? A galera comendo. Não sei porquê, mas eu fui o único que peguei Subway. E adivinha onde que a gente tá comendo Beck? Onde que a gente tá comendo Beck? Isso aí, galera. Tá amanhã, tá amanhã. Bom dia, galera. Hoje é o grande dia da gravação. Eu não dormi, tô ansiedade. Todo mundo dormiu aqui, menos eu. E agora a gente vai começar a carregar as coisas pra ir lá pro estúdio. São... 8h20 da manhã. Dá uma lua aí, Vi. E aí? Nós. Bom dia. Bom dia. Hoje é o nosso dia. Que foda, velho. É isso aí, né, galera. Tô olhando um pouco. Fala, Batra Velho. Já tá indo, Jair. Relaxa aí, já estamos chegando. Tô vendo? A gente a gente ama, tá? Tô lá esperando a pasta da vida. Gente, você tá aqui, gente. Você tá pronto, né? Tem um carro que eu tenho que passar, tem três vezes. Aí a gente vai tomar café da manhã e a gente vai deixar aí lá. É isso aí. Tá, cara? Eu também quero ver um bom dia. Bom dia. Bom dia! Ah, meu filho! E aí 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 Vamos ficar aqui para acordar o João, olha o palácio dele, 8h55, que era para ele estar pronto, 8h30, e ele é o que mais cobrava da gente, e hoje a gente vai dar, vai batendo. Nossa João, que cara de amassado, vamos passar a sua cara, vamos passar a sua cara, vamos passar a sua cara. Música Estamos no estúdio, alguns minutos atrasados, com o do João, vamos ficar perseguido por um ciclista, que pedalou até a morte para tentar, ninguém foi perseguido por um ciclista. É a marca dos dedos dele, só a gente que consegue fazer isso, não conseguiu nunca que eu entrei em desespero, não, eu fiquei olhando no retrovisor, eu olhei e meu Deus, e tinha muito carro na frente, a gente não tinha como fugir, foi interessante. Música 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 Bateu um branco agora aqui, que foi bonito. Música Música É nóis que está na hora do café, depois de muito ensaio? Música Que horas saiu, Thiago, no café da manhã? 11h30 11h36 11h36 Nossa, não tinha mesmo pão de queijo? O cara que comprou esse pão de queijo Mas é que os outros estavam frios Você não escutou? Tá frio esse agora Do mesmo jeito Mas não toca, saúde Bate Bate como se não Bate como se não houvesse amanhã O cara não sabe nem bater Olha o jeito que eles estão batendo no tapete Chama o Thiago, olha o outro tapete É, chama o Thiago Calma aí, calma aí É que caiu aqui, daí sujou mais ainda Ai ai Não chute aí, velho Agora bate o outro lado Não sei se você ama aqui o tapete Bateu no tapete Agora vamos posicionar no tapete Depois de gravação a gente cai Ah, é fácil assim A gente fez pra um jogo Conseguiu os três pontos É... é isso aí Graças a Deus aí, né? Graças a Deus tá... Graças a Deus o time correspondeu bem O professor Despergente pelas laterais A gente fez o que ele pediu E graças a Deus conseguimos aí Conseguiu os três pontos Se tiver ficado lá no Líder Almoçando Tinha muita fila A gente vai... Vai comer ali no Subway mesmo De novo Voltar as raízes Roupado, cara Sabe o que eu vou acontecer Que eu vou pegar o dólar? A R$1.95 Quando tá R$2.40 Assalto Vai ali na festa junina do lado do estúdio Vamos invadir tudo esse negócio aqui Vamos passar vergonha Deixa só a bandeirinha Que horas começa? A festa junina Ah, foi ontem? Cheguei atrasado Tem canjica aí? Ô tia, não sobrou nada, tia? Tem um milho Ô tia, dá uma bandeirinha dessa? Vamos lá atrás Vai, vamos secar a bandeirinha Dá um oi, vem aí tio Dá um oi pra câmera aí Vamos entrevistar então, vem aí Vamos entrevistar? Por que que você tá comprando esse bilancio? Eu tô comprando esse bilancio Porque eu vou doar de certeza Que alguma pessoa é importante Sério mesmo? É verdade Deixa eu ver lá Tá Calma aí, deixa eu pegar a bandeirinha aqui O que que você acha da festa junina? A festa é muito importante A gente lembra das tradições do passado Onde hoje tá esquecido É Você é crente? Não, eu sou crente Eu sou crente Eu sou crente Eu sou crente Eu sou católico Mas eu crente Ele é crente Porque é crente O André Oi galera Hoje é nosso Todo mundo e último dia de gravação Se Deus quiser vai ser o último Bom Não tem nada lá não A gente matou a vontade de tomar cappuccino Um monte de queijos Vamos no café da manhã Nós estamos chegando no líder O Thiago vai levar mais Leite velho né O Thiago tá com diabetes Nossa Nossa O do cappuccino que ele tomou Fala aí Matheus Ele foi pegar diabetes Depois do cappuccino O cappuccino do Marcelo Eu pedi pro cara fazer um cappuccino pra mim E ele virou um pote de açucar dentro do meu pão Não, foi um copo de cappuccino dando pote de açucar Tchau, tchau. O que é isso? Senhor, eu quero ouvir Tua voz e dizer que eu sou Seu Eu quero ouvir Tua voz me dizendo que eu sou Seu Me torna Teu, Senhor Eu quero ouvir Tua voz me dizendo que eu sou Teu Eu quero ouvir Tua voz me dizendo que eu sou Teu Me torna Teu, Senhor Eu quero ouvir Tua voz me dizendo que eu sou Teu Eu quero ouvir Tua voz me dizendo que eu sou Teu